Arena Alterosa, oferecimento Powerline Internet, também com TV por assinatura, 2102.000 e Verona Segurança, há 25 anos protegendo o seu patrimônio. Muito bem, estamos chegando com Arena Alterosa, muito bom dia pra você. Segunda-feira, estamos juntos começando mais uma semana e a partir de agora, claro, você da Zona da Mata, Campo das Vertentes, vai saber de tudo sobre o nosso esporte regional, tudo que é destaque. A partir de agora, eu, Fernando Júnior, vou junto com você até às 11h30 e, claro, peço licença pra entrar aí na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja, mas sempre ligado na TV Alterosa, que é a TV que o Mineiro vê. Segunda-feira, sempre ao dia, claro, a gente mostrar muitos gols pra você que acompanhou ou não a rodada aí do Brasileirão no final de semana. Vou falar alguns dos destaques do nosso programa de hoje, olha só. Vamos mostrar uma reportagem bem bacana sobre o projeto da seleção de juiz de fora do futsal feminino. E também, além disso, a reportagem da derrota do Tupi pro São Bento, lá em Sorocaba, pelo placar de 2x0 e, claro, todos os gols do Campeonato Brasileiro da Série A. E aí, pra você participar, enviar a sua mensagem, deixar também a sua opinião, o WhatsApp da Arena Alterosa é o 98410-9434. Pode mandar pra gente que a gente lê pra você na hora, tá bom? No programa de hoje, tô aqui com duas feras. Uma é a fera do jornalismo, tô aqui com o Márcio Santos, da Rádio CBN. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Fernando? Tudo ok, tudo tranquilo. E do outro lado, a fera das quadras. Aqui com a Marina Lourdes, recebendo pela primeira vez, Marina. Bem-vinda. Bom dia, Fernando. Obrigada. Bom dia, fica à vontade aqui na Arena Alterosa. Obrigada. A Marina veio pra falar, né, do projeto que eu disse no início do programa, da seleção de futsal. Seleção de futsal de juiz de fora, do feminino, né? Tá com um projeto bem bacana. Primeiro ano, disputou a primeira fase do gime, depois vem a segunda fase do gime, a gente tá vendo algumas imagens. E daqui a pouquinho, a gente vai saber como que estão os detalhes, né? E a preparação aí das meninas, também as dificuldades, por que não, né? Como sempre, o futsal precisando daquele apoio, né? De patrocínio pra viagem, enfim. E a Marina vai ajudar a gente a detalhar um pouco sobre essas questões. Só que antes, Márcio Santos, a gente vai abrir o programa mostrando a derrota pro Flamengo. Uma derrota desesperada. Jogava em casa, perdeu pro Vitória, foi pra casa de 2x0. O que que tá acontecendo com o Flamengo? É, o detalhe do time do Flamengo pegou uma vitória, uma crescente. Vitória fez um empate diante do Cruzeiro no Mineirão e uma vitória contundente diante da Ponte Preta lá no Barradão. Então, todo mundo esperava que o Flamengo pudesse atropelar o Vitória, mas não foi bem assim, como a gente viu. E a questão do Zé Ricardo, ele caiu justamente na hora que ele atendeu o torcedor. Ele montou um time que todo o torcedor do Flamengo já tava pedindo há muito tempo, tem que colocar isso, colocar aquilo. Aí ele foi e atendeu o torcedor e justamente caiu depois desse pedido atendido. O Zé Ricardo não suportou, mas o Flamengo, de fato, não tá mostrando absolutamente nada daquilo. Assim como o Atlético, o Palmeiras, que tem elencos recheados de craques, não tem mostrado absolutamente nada. O futebol é uma coisa assim, por isso que é tão apaixonante, né? A gente acha que, ah, coloca um bom jogador aqui, outro bom jogador ali e tudo vai dar certo. Não é bem desse jeito. E a gente viu que realmente o Flamengo vai ter que se recuperar muito mais rápido do que o torcedor realmente tá esperando. Ô Marina, a gente conversava aqui antes do programa entrar no ar sobre o Atlético Mineiro. E aí você falou, pra mim o problema tá no grupo. O time tem até um time bom, um elenco bom, mas não ganha. E no Flamengo, o que você acha que tá acontecendo com o Flamengo? Ah, eu acho que como ele disse, o treinador foi acatar a torcida. E aí acaba que os jogadores sentem. Sentem que ele não confia no que ele acredita. Eu acho que isso foi um dos fatores. Eles demoraram a mexer em algumas peças que não estavam rendendo. E aí quando foi entrar no pedido do torcedor, nem os jogadores também vão confiar naquilo. Porque é o que a torcida quer, não o que o treinador tava esperando. Vamos fazer o seguinte então. Vamos ver os gols. Essa partida do Flamengo, zero vitória, dois. Daqui a pouquinho a gente vai passar os números, né? Do Zé Ricardo e do Flamengo. Vamos ver. Em pleno Ninho do Urubu, no Rio, o Vitória surpreendeu o Flamengo e venceu por 2 a 0. Iago e Neilton de pênalti fizeram os gols do jogo. Mesmo com a vitória, os baianos continuam na zona do rebaixamento. A confiança no meu trabalho eu sempre tive. Você não tá no meio do futebol, num clube como o Flamengo, durante 15 anos, se você não tiver confiança, se você não tiver qualidade no trabalho. Então isso a gente tem que encarar como dificuldade, a dificuldade, e eu encaro sempre as dificuldades como oportunidade de crescimento. Mas horas depois, o comandante foi demitido. Ele deixou o comando técnico um ano e dois meses depois de assumir o cargo. É, e aí a gente pegar pra analisar os números do Zé Ricardo, né? Tava aqui conversando com o Márcio também, com a Marina. Olha só, 47 vitórias, 25 empates e 17 derrotas. São bons números, né? Pra um treinador, raramente a gente pega um treinador que tem esses números e cai. Só que o problema foram as poucas vitórias em momentos importantes do Flamengo nas competições. Esse é o detalhe. O que adianta ter 47 vitórias e perder justamente na hora que o time mais precisava? Libertadores, por exemplo, também não ganhou um jogo sequer fora de casa. Foi o fator preponderante aí pra sua eliminação no Libertadores, que era o campeonato que todos os flamenguistas estavam esperando, esperando esse bi e acabou não acontecendo. A gente vendo a falha ali do Arão, que é considerado um grande volante, pra mim jogou apenas no Botafogo, o Flamengo realmente não estava demonstrando isso. E justamente no jogo que ele completou 100 jogos com a camisa do Flamengo, ele dá de presente essa bola aí pro jogador do Vitória. E de fato o Flamengo agora vai ter que buscar um treinador que não seja aí igual o Atlético inventando, né? Buscando o Mikali, que não tem realmente muita condição. Então o Flamengo vai ter que buscar um treinador de peso pra poder comandar todo esse elenco estrelado dele aí. Ô Marina, a gente vai mostrar agora os gols de Grêmio 2, Atlético Mineiro 0. Jogar com o Grêmio lá é sempre muito difícil, né? De suportar a pressão. Enfim, o Grêmio também tá com o time encaixadinho, é um time que tá tentando ficar na cola ali do Corinthians, só que o Atlético Mineiro ontem, né? Pelo menos pelos momentos da partida, a gente percebeu que não jogou de igual pra igual com o Grêmio, né? E aí você cantou a pedra que nesse programa começar. Eu acho que o problema tá no grupo, porque trocou o treinador e até agora não veio a vitória, né? Verdade. Eu até achei que o Atlético ia fazer um pouco mais de frente com o Grêmio, porque fora de casa vem indo bem, vem conseguindo os resultados, só que é igual como a gente tava conversando. Tem alguma coisa errada e não é o treinador, porque se fosse, mesmo o Micali não sendo talvez um grande nome, mas teria mudado alguma coisa. São muitos medalhões e como a gente falou, não estão rendendo. Aí os outros começam a pesar, não querer fazer por onde, pra também o mérito ser todo dos medalhões que a gente fala, né? Fred, Robinho. Vamos ver os gols então. Pedro Rocha e Fernandinho marcaram e deram a vitória aí pro Grêmio. Em Porto Alegre, o vice-líder Grêmio também venceu o Atlético Mineiro e manteve a distância de oito pontos atrás na tabela. Pedro Rocha sozinho de cabeça e Fernandinho aproveitando o rebote do goleiro fizeram os gols da vitória gaúcha. Como eu disse, daqui a pouco a gente vai ver a tabela de classificação e a gente vai poder perceber, né? Que o Grêmio é o time que tá mais encostado ali no Corinthians, que é o líder absoluto aí do Brasileirão, primeiro time na história do Campeonato Brasileiro, de pontos corridos, a passar pra segunda fase, né? Pro segundo turno de forma invicto. Omar Santos, você falou do Rogério Micali. Não achou um bom nome pra assumir o Atlético? Desde quando anunciaram o Rogério Micali, a preocupação foi maior do que a demissão do Roger. Porque o Roger, querendo ou não, é um cara que já bebecia o futebol há muito tempo, já estava no Grêmio, apesar de eu não considerá-lo um grande treinador. Mas só que o Micali, a única, digamos, um time de expressão que ele comandou foi a seleção olímpica, que pra mim, na verdade, foi comandada pelo Neymar. Então, não tinha nem condições o Micali assumir o time nessa hora. O Micali é muito respeitado no Atlético porque revelou vários jogadores na base. É um camarada que trabalhou no Atlético muito tempo na base. Só que, treinador de base, você tem que ir galgalo. Ele tem que realmente começar lá embaixo pra poder chegar no time, assim como foi o Marcelo Oliveira. Só que, pra mim, o Micali pode até queimar a minha língua de muitos atleticanos, mas complicado o Micali. O Micali, pra mim, não tem condições, não tem pulso pra poder comandar medalhões. E, neste momento, o atleta tá precisando de... Se fosse um Dorival Júnior, eu acho que poderia até melhorar um pouquinho a situação, né? Não tá conseguindo tanto no São Paulo, mas, de repente, com medalhões já tá acostumado. Mas o Micali vai ter muito trabalho, vai ter um final aí, meio de semana na Libertadores. Já foi eliminada a Copa do Brasil. Já tem o Flamengo na próxima semana, quer dizer, os dois times que têm elencos aí recheados, vão se enfrentar numa situação aí realmente muito delicada. Bom, é, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o Atlético Mineiro. Só que agora, antes de eu ler até os mercados aqui, a gente tá recebendo bastante opinião no WhatsApp sobre Atlético Mineiro, Flamengo. Chegou a hora de a gente mostrar a reportagem sobre a seleção de juiz de fora futsal feminino. As meninas mandaram bem na primeira etapa do time, vão disputar a segunda e terceira etapa. Só que, claro, né, como eu disse, toda equipe de futsal precisa de apoio. É isso que elas estão buscando agora. Domingo cedo, tempo frio e as atletas já estão na quadra. Durante a semana, o compromisso é com o trabalho ou o estudo. São 24 jogadoras que compõem a mais nova seleção de juiz de fora. No início do ano, a gente teve a vaga para o gime, através do Grambere. Então a gente foi atrás dos melhores jogadores da cidade, dos melhores atletas no feminino da cidade. E são uns... Hoje a gente tem na nossa equipe cinco equipes, meninas de cinco equipes diferentes que compõem a seleção de juiz de fora. A intenção da equipe é participar dos melhores campeonatos do estado. E o objetivo já vem sendo alcançado. Marina foi a principal incentivadora para que a equipe de juiz de fora fosse montada. A fixo se destaca na armação das jogadas. A experiência que a atleta adquiriu quando jogou profissionalmente no interior de São Paulo foi trazida para mudar o cenário do esporte na cidade. Em São Paulo, em 2011, fui para Pindamangaba, fiquei dois anos lá. A gente jogou tudo o que podia, ganhou tudo o que podia. Ganhamos brasileiro, ganhamos paulista várias vezes, sub-20 adulto. E depois eu fui para São José dos Campos. No interior de São Paulo é muito diferente de Minas. Em São Paulo em si, o pessoal investe no esporte. É isso que a gente está tentando trazer para a juiz de fora. Inovar, eu pego muito o espelho que eu tinha lá em São Paulo, a organização da equipe e tento trazer um pouquinho para a juiz de fora. A roupagem mais profissional incentivou as atletas que queriam levar o esporte a sério. Bia joga bola desde os seis anos de idade e acabou de receber uma proposta para atuar profissionalmente em uma equipe em São José, interior de São Paulo. Depois de algumas tentativas que não deram certo, tive essa oportunidade e agora a gente vai correr atrás para ver se dá certo. Passar uma semana lá em treinamento e depois ver o que dá. A bola as meninas dominam. A dificuldade é conseguir patrocínio para as viagens. O apoio é bem pequeno, quase nada, para falar a verdade. A maioria das viagens são custeadas pela gente mesmo, as meninas tiram do bolso, a comissão tira do bolso para poder custear as viagens. A gente tem alguns patrocínios pontuais, algumas empresas, academias de viz de fora ajudam em alguma viagem, em alguma competição ou outra, mas não é um negócio mensal, não é uma ajuda mensal que a gente pode contar sempre. E a gente faz rifa, a gente tenta promover algum evento para poder arrecadar dinheiro e custear as despesas das viagens, das competições. Bom, e aí a gente cumpre com o nosso papel de mostrar o belo trabalho que está sendo feito, e contar agora com a ajuda também das empresas que gostam de apoiar o nosso esporte. Marina, você falou que ficou três anos em São Paulo. Isso. E agora a Bia está indo para lá, vocês vão perder uma bela jogadora, né? Verdade. A Bia acabou de... A gente acabou de conseguir para ela, ela vai ficar uma semana em treinamento, porque é muito diferente o que a gente faz aqui, mesmo começando a melhorar, do que o que eles fazem lá. Ela vai ficar em teste essa semana e se Deus quiser, tudo dando certo, apesar dessa notícia ruim, que vamos perder uma jogadora incrível. Para mim, assim, em termos de evolução, em termos de promessa, é a melhor de fora hoje. mas o caminho a gente tem que... a gente faz o trabalho justamente para isso. Abraçar a oportunidade agora, né? É, tem que abraçar a oportunidade e como eu comentei com você antes do programa, tirar o máximo que o futsal feminino pode dar para ela, uma faculdade, uma experiência que ela nunca vai vivenciar, infelizmente, aqui em Minas, porque aqui, entendo que é pelo estado ser muito grande também, fica complicado essa vivência que tem lá. Lá é muito profissional. Lá a gente viaja todo final de semana para jogar. Lá a gente tem a oportunidade de jogar grandes campeonatos. E isso realmente traz uma experiência que é fora do normal. O melhor que é sempre preocupar muito com os custos, né, Márcio? Exatamente. A gente falava aqui do... Citando alguns do futsal masculino, o futsal de fora sempre foi muito forte, né? A gente citou aqui o Léo Santana, o Léo Aleixo, o Ramonzinho Pavão, essa turma que está fora, e aqui nós temos também grandes jogadores. O sujeito ficou para o Pico, que disputou o Campeonato do Médio do Interior, classificou para a próxima etapa agora. E por que não também dar o mesmo valor, né, e o apoio para o futsal feminino, né, Márcio? É, não resta dúvida, né? É o que está faltando. Às vezes, muitas coisas em Juiz de Fora, a gente não entende o porquê não dá certo, né? Tem tanto talento, tem tanta gente com boa vontade, mas infelizmente acaba não conseguindo isso. Eu te pergunto, Marina, você ficou em São Paulo muito tempo, e lógico, né, a gente entende que o futebol lá, não só de quadra, mas de campo também é muito forte, mas o futsal, principalmente no Rio Grande do Sul, ou no sul do país, é muito forte. Por que que Minas Gerais não consegue pegar isso e incentivar não só o masculino, mas também o feminino? É, o que eu sempre falo com as meninas, se você vai em qualquer equipe do estado de São Paulo hoje, e até do sul, tem muita menina de Minas que joga. A Vanessa é de Minas e foi melhor do mundo do futsal. E por que essas meninas precisam sair daqui para conseguir crescer? Eu acredito que o tamanho do estado influencia bastante. A gente não consegue ter um campeonato do ano inteiro com um calendário fixo, porque não tem condições da gente viajar 15 horas, por exemplo, para Uberlândia para jogar um jogo. É complicado. E a falta de investimento das empresas também. Lá, eu joguei uma liga nacional em 2011 no sul, e foi incrível. Era cobrança de ingresso, propaganda de empresa, as empresas abraçavam o futsal feminino. O maior patrocinador do Chapecó, por exemplo, que é uma das potências do feminino, é um grande distribuidor de carne. Você vê que é, eles abraçam essa causa. E aqui em Minas Gerais, acho que as empresas não veem isso, veem como prejuízo. E eu não entendo, porque o esporte muda a vida, muda pessoas. A gente vê o Léo que sempre estava com a gente aqui de fora e hoje ele consegue mudar a vida dele e da família dele através do esporte. Legal. Bom, daqui a pouco a gente volta a tocar nesse assunto, conversar mais sobre o projeto, só que antes a gente vai fazer uma pausa aqui no Arena rapidinho. Só mandar um abraço para a turma que está participando, está mandando alô aqui também para o Márcio Santos e para a Marina Loures que participam com a gente hoje. Deixa eu registrar aqui o Fernando e o Fagner, são do Barbosa Laje, estão sofrendo com o Vascão. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma polêmica envolvida no empate do Vassos com a Ponte Preta. Abraço para vocês, obrigado pela audiência, tá bom? O William Ler, de Salé em São João do Pomoceno, deixando um abraço para a Marina também. Deixa eu ver quem mais participa aqui com a gente, o Alex de Rodeiro. Abraço para todo mundo aí em Rodeiro, fica pertinho de Ubar. Obrigado pela audiência de vocês. O Matheus também está em Furtado, aqui no bairro Furtado, em Juiz de Fora, acompanhando a gente. Meu parceiro, o Dico Caetano, sempre ligadinho aqui no Arena Alterosa. A Laiara em Mirai. Abraço aí a todos em Mirai. Obrigado, viu, Laiara, pela sua audiência. E também o Tiago está participando comigo aqui, esqueceu só de colocar o nome do bairro e da cidade. Daqui a pouquinho eu volto mandando mais abraços. A Cleonice e também a Natália, né, são irmãs, estão acompanhando o Arena Alterosa. Gostaram de ver a reportagem, né, sobre o futsal feminino. E já já a gente volta, mostrando o restante dos gols do Campeonato Brasileiro e também a reportagem da derrota do Tupi para o São Bento, lá em Sorocaba, pelo placar de 2x0. A pausa é rapidinha. Muito bem, de volta com a Arena Alterosa. No final de semana nós tivemos a quarta rodada da Copa Alterosa, né, e agora a gente vai mostrar a Alterosa Sub-20. A gente vai mostrar os resultados. Olha só, lá em São João e Pomo Seno, o núcleo esportivo venceu o Esporte Clube Juiz de Fora pelo placar de 3x1. Em Santa Bárbara do Monte Verde, Real Santa Bárbara foi derrotado por 3x1 pelo núcleo esportivo do Claudinei Clementino, que é daqui de Juiz de Fora também. O Aimoré, que é de Coronel Pacheco, foi derrotado em casa pelo Guarará por 2x1. Também no sábado, Belmirense, Belmirense jogou em casa em Belmiro Braga, venceu o Minas, de Lima do Arte, pelo placar de 3x1. E o bom sucesso de Ubar, venceu por 3x0 a equipe do Tibério. Bom sucesso que jogou em Ubar, jogou em casa. No domingo, apenas um jogo, que foi o Democrata, jogou em Santana de Cataguas e foi goleado pelo Aimoré de Ubar pelo placar de 4x1. No sábado e no domingo que vem, nós teremos aí a quinta rodada da Copa Alterosa e na quinta-feira a gente mostra como que serão os confrontos do final de semana. E agora, vamos atualizar você sobre a tabela da Série A do Brasileirão. Bom, o líder absoluto é o Corinthians com 47 pontos, depois vem Grêmio com 39, Santos 35, Palmeiras, Flamengo, o Sport fecha o G6. Depois, Cruzeiro, o Atlético Paranaense, Curitiba e o Fluminense no meio da tabela com 25 pontos. Na segunda parte, o Botafogo, Vasco, Bahia, Atlético Mineiro, Ponte Preta, Chapecoense e lá na zona da degola estão São Paulo com 19, Vitória também com 19, Havaí com 18 e o Atlético Goianiense com apenas 12 pontos ao Lanterna do Brasileirão. E agora, vamos mostrar para você, vamos falar de Série C. O Tupi jogou contra o São Bento no sábado, jogou lá em Sorocaba e foi derrotado pelo placar de 2x0. Nós vamos mostrar agora a reportagem que foi feita pela TV Sorocaba do SBT. jogando em casa o São Bento fez um primeiro tempo praticamente perfeito. Com o Tupi povoando no meio campo e apertando a marcação, o jogo tendia a ser monótono. Mas, uma jogada individual de Cassinho mudou o panorama da partida. O atacante puxou e deu passe açucarado para Caio César que bateu na saída de Paulo para fazer o dele 1x0 o Bentão. Na frente o São Bento deu a bola para o Galo Carijó jogar esperando para tentar o contra-ataque e numa jogada coletiva Caio César bateu cruzado e Cavalo fechou para ampliar 2x0 o Bentão. Com a entrada de Romarinho o Tupi desmanchou o esquema tático com 3 zagueiros e começou pressionando. Mesmo com mais posse de bola o Galo Carijó não teve efetividade ameaçando pouco. Do outro lado Anderson Cavalo e Caio César tiveram chance de ampliar mas pararam em Paulo. No finalzinho do jogo os visitantes ficaram com um a menos com a expulsão de Leandro Brasília que só ajudou a confirmar a vitória do Bentão por 2x0. Bom, e aí o Tupi perdeu uma posição com essa derrota para o próprio São Bento daqui a pouco a gente vai mostrar a tabela só que o que conforta um pouquinho ou talvez não né Márcio Marina também aquela história joga em casa pega as equipes que estão lá embaixo na tabela ou seja joga com essa obrigação de vencer né Tupi faz os dois próximos jogos aqui em Juiz de Fora são jogos importantíssimos para a classificação né Exatamente próximo sábado pega o Macaé 4 horas da tarde aqui no Estádio Municipal e na outra semana recebe o Mojimirim as duas equipes que estão na zona de rebaixamento Tupi agora se quiser conseguir a classificação ou mesmo se manter na Série C tem a obrigação de parar esses dois adversários são adversários diretos contra o rebaixamento e adversários que podem elevar o Galo Carijó aí a uma posição se quiser se classificar essa obrigação Marina de jogar em casa pegar as equipes que estão lá embaixo pode atrapalhar um pouco é complicado às vezes é melhor você pegar equipes que estão brigando com você que estão ali no mesmo patamar na tabela do que pegar o pessoal lá embaixo muitas vezes eles já largaram mão jogam livres outras eles querem sair vão dar tudo ali no jogo mas para ser campeão ou então pegar a classificação o Tupi não pode escolher muito aqui em casa tem que fazer dever a gente falava de torcedor daqui no intervalo e aí Márcio Marina olha só o Tupi jogou lá em Sorocaba quase 2 mil torcedores não apareceram no estádio 1996 torcedores acho que até agora na Série C não tem um público assim do Tupi do Tupi na verdade contra o Tom Benz poderia ter dado esse público se tivesse organizado mas deu aquela confusão toda de ingresso enfim o Tupi tem feito uma boa campanha só que o torcedor do Tupi já é tradicional eles vão numa boa quando o time realmente começa a demonstrar que vai bem porque às vezes o Tupi decepciona demais então o torcedor tem muito pé no chão e espero o Tupi fazer uma boa campanha acredito que nesses próximos jogos sim o público possa melhorar aqui em Vigipona legal estou aqui recebendo também a mensagem do Marcos Mendes estou ligado em vocês e com o Tupi também agora mais do que nunca o Tupi tem que ter foco total nessa reta final ainda restam 5 rodadas tem que ter muito cuidado abraço para você viu Marcos obrigado pela sua audiência agora vamos ver a tabela da Série C do Brasileirão Boa da Sol Líder o Botafogo de São Paulo tem 21 pontos depois o São Bento com a vitória ontem ganhou a posição do Tupi tem 20 pontos o mesmo número de pontos do Tupi que foi para terceiro o Ipiranga fecha ali o grupo dos 4 primeiros com 18 pontos e aí depois vem Joinville o Tom Bense tem 18 pontos tem o mesmo número de pontos do 4 colocado do Ipiranga mas só a 2 o Tupi volta redonda tem 17 Bragantino e aí lá embaixo o Macael nono com 12 pontos e o Mojimirim também tem só 10 pontos que são os próximos adversários do Tupi que joga aqui em Juiz de Fora essa foi a dificuldade desse grupo e o Joinville ganhou do Botafogo ontem e se aproximou ou seja está 3 pontos então do primeiro colocado o grupo está bastante bolado então é muito difícil a gente dizer quem vai cair e até mesmo quem vai conseguir a classificação nesse grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro e aí é por isso que esses jogos em casa são fundamentais o Tupi não vacilar e tentar se distanciar um pouquinho dessa turma do Bololô olha só gente eu falei do Vasco a gente teve alguns jogos eu não dei os outros Fluminense só lembrando que o Fluminense venceu pelo placar de 3x1 venceu o Lanterna o Atlético do Aniense e nós tivemos alguns jogos que ficaram 0x0 cruzeiro, Botafogo Havaí, Santos e Ponte Preta e Vasco só que nessa partida da Ponte Preta e Vasco nós tivemos uma polêmica envolvendo mais uma vez ele que está em todas que é o zagueiro Rodrigo Milton Mendes no final do jogo foi até o meio de campo abraçar o Rodrigo ou tirar os jogadores do Vasco da Gama que ali estavam e acabou sendo empurrado pelo zagueiro que hoje pela manhã ele publicou um vídeo explicando essa situação Bom gente estou aqui para dar uma explicação de agora acabou o jogo agora para dar uma explicação do que aconteceu ali estava conversando com os meninos dando os parabéns para eles porque estavam jogando e me pegou de surpresa com o cara que eu saí do Vasco por causa dele ele que pediu para mim a minha saída todo mundo já deixei isso bem claro em todas as entrevistas que dei quando saí do Vasco que não gosto dele não é meu amigo e a hora que eu vi que ele que me abraçou ali a primeira coisa que fez eu dei um empurrão nele para que ele tirasse a mão de mim e a hora que o primeiro empurrão que eu dei nele ele começou a me xingar começou ali a me agredir verbalmente e eu continuei empurrando pô sai daqui sai daqui por isso que que eu empurrei então foi esse o motivo que me levou ali a empurrá-lo e enfim bom o nosso tempo está acabando só que rapidinho aqui o Marinho e o Marcio também tem essas essas briguinhas entre jogador e treinador acho que até comum no elenco algumas discordâncias enfim só que quando agride empurra é uma complicada a situação poderia o que levar uma boa ali tá bom um abraço para você não precisa dar um abraço não boa sorte aí vai embora agora empurrar fica feio né é a situação do Rodrigo também como ele disse eu não gosto dele então futebol a gente sabe que tem muito disso então é muito complicado a gente de fora falar porque o que o jogador o treinador eles passam dentro do vestiário é bastante complicado você vivencia isso também né Marina exatamente mas eu acho que ele poderia ter segurado um pouco a onda por ser uma figura pública um líder ele sempre foi capitão onde ele passou e hoje em dia a gente nunca passa despercebido dentro do campo até das quadras nós do amador já temos que tomar cuidado com isso imagina o profissional mas como o Márcio falou é difícil a gente mencionar porque a gente não sabe realmente o que acontece bom gente o nosso tempo acabou quero muito agradecer aqui a presença mais uma vez a parceria viu Márcio obrigado pela sempre fica à vontade aqui com vocês aqui para poder falar de esporte tá certo e quem quiser acompanhar o Márcio Santos está sempre na rádio CBN tá certo? isso e também na tribuna de Minas a gente está sempre por lá beleza Marina Lourdes muito obrigado mais uma vez prazer conhecê-la desejo sorte agora no projeto a gente vai continuar acompanhando aqui a segunda fase do gíme também qualquer novidade só mandar a casa está aberta beleza obrigada obrigada alterosa a vocês pelo espaço para o futsal feminino a gente precisa disso quem quiser saber um pouquinho mais do nosso trabalho só curtir no Facebook a página fanpage nossa lá seleção Jujifora e quem quiser apoiar só entrar em contato lá também vai ser sempre bem-vindo tá certo só lembrando que agora o nosso programa volta na quinta-feira a partir das 11 da manhã a gente encerra mandando abraço só para senador Cortes o Magela o Ricardo ele aqui de Jujifora também está acompanhando a gente o Fábio Júnior que mora em Ubar também está acompanhando o Arena Teróis e a região toda ligada na TV que o Mineiro vê muito obrigado pela sua companhia nosso próximo encontro agora na quinta a partir das 11 horas e você fica agora com o Alterosa Alerta primeira edição uma boa semana Arena Alterosa oferecimento Powerline Internet também com TV por assinatura 2102000 e Verona Segurança há 25 anos protegendo o seu patrimônio